Você tem alguma história de algum momento que você morou fora, assim? Uma história que te marcou, ou que você pagou mico, ou que foi muito... Sabe aquela história que ninguém ia acreditar se você contasse? Ai, já teve algumas, mas deixa eu pensar agora o mais específico. Eu acho que... Eu fazia um curso de maquiagem em Paris, aí eu fiquei um mês lá. E francês é muito de olhar torto e, assim, eu lembro que eu contratei esse curso, mas eu contratei o serviço de inglês, e eu pensava que eu ficaria numa turma só de gente que falava inglês. Mas não, a professora falava em francês, olhava pra mim e repetia a mesma frase em inglês. E aí eu vi, assim, que as meninas da minha turma, as francesas... Só pra você? Aham. Elas me olhavam torto, assim, tipo, ai, como assim? Você não fala francês e tal. E aí, tipo, eu já tinha essa exclusão, assim, digamos. E aí... Você ia me sentir mal. E eu, assim, com o celular, assim, gente, tô aqui, bom dia, eu achei o primeiro dia de aula, o segundo. Ela assim, bonjour, good morning. Aham. Era tipo isso, até a professora tava assim, ai, meu Deus. E aí, eu lembro que... Na verdade, não foi exatamente uma vergonha, mas na hora eu fiquei, porque eu levei, tipo, uma câmera, e aí tinha acabado a bateria, eu levei até carregador. E aí eu coloquei na tomada e, assim, a escola tinha... Era um prédio que tinha umas três, quatro salas de aula, assim. E quando eu enfiei lá, ai, o prédio... Os prédios da França são muito antigos. Então, você não pode ficar metendo muita coisa de eletricidade. Eu sei que eu acabei com a luz do prédio inteiro, assim que eu enfiei. E aí, a professora perguntou, mas por que que você tá, falando, carregando uma câmera na sala de aula? Tipo, nada a ver. Acabou a luz e... Aham. E eu fiquei assim, sorry, sorry, sorry. Não sabia nem falar em francês. E aí, elas olhando torto. Até aconteceu uma cena parecida em Emily, em Paris. E aí, que ela também parou. Daí, eu lembro que o pessoal ficou comparando, porque eu contei essa história no vídeo, né? E aí... Enfim, daí disseram que era normal. Mas na hora, eu não sabia que era normal acabar a luz, assim, de prédio. E elas são super estressadas, assim. Eu lembro que eu fiquei bem... E eu sou muito... Acabou a luz do prédio. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de incomodar, sabe? Tipo, não sou muito... Não quer chamar atenção. É. Então, eu fiquei assim, ai... Pra quê? Eu já tô aqui gravando. E eu sempre gravo mais escondido e tal. E aí, eu falei, ai... Enfim. Então, eu fiquei morrendo de vergonha. Mas passou. Perrengue chique. É, perrengue chique. É.